Tá, todo mundo fala de FIIs, mas existem desvantagens de investir em fundos imobiliários? Bom, tem, e a gente precisa comentar algumas, né? Que é, por exemplo, o conflito de interesse que ainda existe em alguns fundos imobiliários. Vou comentar um pouco sobre isso. Bom, quando a gente pensa na indústria de fundos imobiliários, o que a gente tem que pensar? Um fundo, ele é constituído como um condomínio. Então, o gestor, ele vai lá, capta o meu dinheiro, o seu dinheiro, junta esses recursos e faz investimentos, por exemplo, em um imóvel ou uma dívida imobiliária. Só que, qual que é o ponto aqui, e a gente tem que considerar essa questão do conflito de interesse? O gestor, por trás, ele ganha uma fatia, um percentual do tanto de dinheiro que ele tem dentro desse fundo, dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, se um fundo tem um bilhão de reais sobre gestão, ele ganha um por cento de administração, perceba que o interesse dele não é necessariamente de rentabilizar esse fundo para que ele pague dividendos crescentes, mas sim ele tem uma perspectiva de que outros ativos eu posso comprar, como que eu posso captar mais dinheiro para ter mais taxa de administração. Porque chega em um momento, um dado patrimônio, que o gestor, ele começa a ganhar mais dinheiro com taxa de administração do que necessariamente com performance do fundo, com os dividendos que ele paga, o quanto ali os investidores tiram para o bolso, se no caso a gestora também tem uma coparticipação ali nos investimentos. Então, existe algum conflito de interesse. Agora, a indústria evoluiu muito, esse conflito caiu muito, conforme o patrimônio cresce, as principais gestoras, as mais sérias, já fazem uma diminuição progressiva da taxa de administração para criar um elo de confiança, para que o gestor não tenha esse interesse de crescer de qualquer maneira o patrimônio do fundo imobiliário e, dessa forma, desviar o interesse dele e o seu. Então, assim, existe esse tipo de conflito, mas eu acho que esse conflito, ele hoje já é muito menor e ele não é o suficiente para suprir todos os outros pontos positivos que eu encontro nos fundos imobiliários. Então, de forma geral, eu entendo que faz muito sentido você investir em fundos imobiliários. A gente tem uma carteira aqui, a carteira da Carol, dentro da plataforma da Monê, com um super retorno, um retorno histórico bem interessante. Então, eu aconselho bastante que você acesse aqui dentro da plataforma os conteúdos que a Carol publica mensalmente para ter uma noção de como você pode compor uma carteira de fundos imobiliários e que retorno você pode obter com eles.